O livro de hoje ganhou o Prêmio Jabuti de 1984. O seu autor também já tinha ganhado o Prêmio Jabuti em 1972 e ganhou o Prêmio Camões em 2008. Eu acho muito de analisar os inícios do livro, porque ele já aprende você na primeira frase. E poucos são os livros que conseguem fazer isso. Eu falei isso quando eu apresentei o Metamorfose do Kafka. Você não entende nada, absolutamente nada, na primeira página. Mas você tem que ir lendo o primeiro capítulo bastante para poder entender, se situar no que está acontecendo. Mas ele já é fascinante porque começa o livro com tudo. Quem começa um livro com tudo? O retrato brasileiro desse livro é tão lindo que em 1987, a Império da Tijuca. Eles fizeram um samba-enredo com a temática desse livro. E só um dos carros alegóricos, assim, você vê que eles queriam muito passar a mensagem desse livro. O enredo da história, a construção das personagens e a escrita é algo que realmente é muito diferenciado dentro da nossa literatura. José Obaldo Osório Pimentel Ribeiro, ele nasceu em Itaparica, na Bahia, uma ilhazinha, que vai ser a região ali do seu livro também. O livro é denso no sentido de páginas. Tem edição que tem 400, tem edição que tem 700 páginas da formatação ali do livro. Mas o livro, ele vai contar cerca de 400 anos, 4 séculos ali, da nossa história. Ele vai contar a história do Brasil. Até essa época, né, de 70 mais ou menos, esses personagens vão mudando e geralmente eles têm ligações. Às vezes a maioria familiar com os personagens que vão surgindo depois, nos outros anos. E o que pode ser considerado o nosso romance épico, assim como a Eneida vai falar sobre a história dos mentes de Roma, nós temos um livro que vai falar sobre a nossa história, mas é uma coisa bem mítica mesmo, porque é não oficial. O que constrói, talvez, o nacionalismo, o sentimento de pertencimento de país, o que constrói a história, não são fatos, são mitos, são personalidades e ocasiões característicamente de mito que vai percorrer, que vai dar essa grandeza que, às vezes, a personalidade histórica não tem, não traz o orgulho nacionalismo, o ufanismo necessário. O livro, ele vai abarcar, em grande parte, a Bahia, mas, em alguns momentos, Lisboa, né, ainda bem no início, bem rapidamente, Lisboa passa, e o Rio de Janeiro. E a riqueza histórica, por mais que a maioria das personagens não sejam históricas, da história oficial, mas a precisão histórica do livro é impressionante. O José Paulo Ribeiro, ele é filho do Manuel Ribeiro, que é um grande historiador brasileiro. E ele vai falar do período, do período desde a colônia até o período da ditadura militar. Vários momentos, é, da, fortes, assim, da história, que vão falar, é a Guerra do Paraguai, Angico, Canudos. Ele é muito sarcástico, ele também é muito irônico. Isso vai causar um humor inacreditável nesse livro. Por também se passar na Bahia, ele vai falar muito do Candomblé, muito mesmo. É tanto que muitas dessas personagens, elas vão ser retomadas, ou vão, que já passaram, vão se lembrar dela, vai se falar algo sobre ela, principalmente nos momentos em que o Candomblé vai aparecer. Vai se utilizar muito dessa religião para mostrar também, através dela, uma necessidade de formação do Brasil e de libertação dos oprimidos, a partir de que isso sejam interpretações. O próprio Ubaldo Ribeiro, ele, numa entrevista, ele disse que não ocorreu para ele passar esse lado da história do ponto de vista do oprimido. Mas é muito comum você ver pessoas que fazem resenhas, ou que analisam aquelas histórias, que elas contem isso. Que elas falem isso, porque é uma visão nítida para o leitor, mas que é patente a questão de uma história não oficial por trás da história, na verdade, paralela à história. E essa visão do oprimido, sim, porque as personagens, nós vamos ter um barão, o barão de Piracuama, o Alferes, o Brandão, que é o primeiro personagem, a primeira personagem que aparece, mas as outras personagens sempre são oprimidas, são pessoas da base da pirâmide. Nós vamos ter muitos escravos, os negros, os africanos e os afro-brasileiros vão aparecer. Até a forma do candomblé vai passar muito essa questão do oprimido, porque vão ter momentos dentro da fazenda do barão de Piracuama que vai ter muito disso, eles tentando se adaptar, organizar o seu estilo de vida para não sofrerem, não poderem praticar ali, então, de forma escondida, clandestina. As personagens, elas vão ter um jeito peculiar, e da época, por exemplo, vamos ter caboclos e vamos ter senhoras da alta sociedade, carioca. Então, a forma de falar, os trejeitos, as gírias da época, os modismos, eles vão ser, até a pausa, e as falas rápidas, de junção de uma palavra, cinco palavras de uma só, vão ser muito evidentes no texto. Vão ter personagens muito fortes, que vão ser homenageados na Sapucaí, depois, anos depois, principalmente, o Patrício Macario, que é o velhinho, o sargento grande amor de Maria da Fé, que vai gerar todo o segredo. Nós vamos ter o Peri Lambrosi, o barão do Piracuama, que a opressão dele vai causar um ponto muito importante na obra. O Alferes Brandão, o João Popó, que é pai da metade da cidade, e, a partir dele, vai se construir um discurso, na apresentação de um discurso ufanista, forte e triste, ao mesmo tempo, de um pseudofanismo que existe no Brasil. Isabel Regina, que vai ser uma mesgera, o Nebula Léo, que é engraçadíssimo, que vai ser um negro que vai subir de vida, que vai ser liberto, mas ainda no período da escravidão. E o cenário político desse livro é incrível. Por quê? A história, desde o início, durante esses quatro séculos, na metade, por aí, ele vai ter a canastra da Irmandade da Casa da Farinha. Vão ter algumas coisas ali dentro, vão ter algumas coisas ali dentro que os negros vão, nessa Irmandade, que vai ser a Irmandade Secreta, que vai passar durante a história, vai estar dentro dessa canastra. E, anos depois, já na época da ditadura militar, algumas pessoas vão achar essa canastra e elas vão olhar o que tem dentro da canastra. E eu não vou dizer muitas das coisas para não... Eu não vou dizer tudo para não dar spoiler, mas tem uma coisa que eles olham e, assim, nosso cenário político-social 2016 está dentro desse livro. Você jura que João Baldo Ribeiro viajou no tempo e voltou a escrever o que tem dentro da canastra? E, assim, nosso cenário político-social 2016 está dentro desse livro. Você jura que João Baldo Ribeiro viajou no tempo e voltou a escrever o que tem ali dentro? Um filho de historiador, um bom historiador, né? E esse gênio da literatura que ele foi, ele estudou o Brasil, a história, mas principalmente o Brasil da sua época. E coisas que, às vezes, passam despercebidas aos nossos olhos. Como essa construção, o que é que ela vai gerar lá na frente? Não é uma questão de ter a canastra e se ver como se fosse uma bola de cristal e você ver o futuro. Mas são coisas notórias que você consegue entender através da história. O desenrolar daquilo, que tal acontecimento já era algo meio que óbvio devido à situação que estava, mas nem todos nós temos essa sensibilidade para entender. Ou não queremos aceitar, ou também não estamos mais ativos dentro do nosso cenário para tentar compreender ou fazer, infelizmente, com que isso tenha importância. E fico convido para vocês lerem no meu top 5 de livros favoritos. Com certeza ele se entrou, porque ele tem... Tem uma leveza, um sarcástico, mas ele é ao mesmo tempo muito profundo. Vamos tentar sonhar mais, né, com esse Brasil e tentar entender as coisas que estão dentro da canastra. Toda e qualquer personagem, ela estava, de uma forma positiva ou negativa, relacionada com a ser humanidade da farinha. Nem que mesmo seja sanguínea, mas está. Então, de que lado nós estamos? E será que realmente algum dia nós vamos poder dizer com o sentimento verdadeiro e com a vontade de ir num cenário diferente, depois de conseguirmos matar o nosso barão, poder todos juntos gritarmos, viva nós! Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se já leram, se já tem alguma referência de livros, tem dúvidas, fica à vontade para entrar em contato com o nosso Ficudas. Beijão! Tchau, tchau!